Senhoras e senhores, antes de mais, obrigado por insistirem. Em segundo, não se esqueçam de estabelecer contato visual com os vossos companheiros e não se esqueçam de saber. Boa continuação. Ao pessoal que entrou agora, olhem para o vosso vizinho, cumprimentem-o com os olhos. Ou seja, nós somos fantásticos. Ser humano é fantástico, não é? Acreditem em tudo o que a 5 notícias diz que é a 5.000.000. Tudo. Terroristas, 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 terroristas. Ou seja, uma amigulada, ou seja, uma amigulada, ou seja, uma amigulada, ou seja, uma amigulada. Nós somos todos terroristas. Senhoras e senhores, não precisam ter medo de estabelecer contato visual. É normal. Somos seres humanos. É normal sorrir. É normal conviver, socializar. Estamos todos dentro da carruagem da felicidade. Por isso, sejamos felizes. Sorriam. É isso! O pessoal tem que fazer compras, não é? Para se tornar a economia. Compras, 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 compras. Mubuzela! Mubuzela, 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 mubuzela. Quem não toma um imubuzela, é normal. Aliás, o Cristiano Ronaldo falhou o bolo, propósito, não, 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 não. Obrigado, somos fantásticos como somos, sem credo, sem religião, sem política, nada. Nós somos fantásticos por nós, por dentro, nos desenhamos de nada exterior. Somos seres espirituais fantásticos. Obrigado. Senhoras e senhores, obrigado por terem escolhido a camagem de sorriso. Um bom dia. Não se esqueçam de escolher quem sabe o importante. Obrigado. Pois é, pessoal. Na próxima paragem, convido-vos a aplaudir as pessoas que vão entrar. Está bem? Vamos a aplaudir-vos agora também. Obrigado. Obrigado. Compras, 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 buvozela, 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 compras, compras, compras. Minha senhora, não estás a ouvir? Vai comprar. Compras, 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 compras. Contato oficial, não faz mal a ninguém. Servir também, não faz mal a ninguém. Agora temos a linha. Pronto. Senhores passageiros, esta é a carragem da felicidade. Não tenham medo de estabelecer contacto visual com os outros passageiros. Isso é normal. Sorriam. Isso também é normal. Ah, e bom viagem. Obrigado pela compreensão. Obrigado. 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 Obrigado.